E aí, e aí, só, oi Aventa só mais uma coisinha, só mais 10 centavos Foi isso, bichão Eita, calor do diabo Ainda bem que eu tô perto da cachoeira pra tomar um banho Zé Carlos cantou fazendo o melhor do som pra ti Pro Brasil e pro Youtube Olha aí, velho Pode gravar, velho Pode gravar que a chibata aqui é grande Tome, velho Galera, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar Pra fazer esse show maravilhoso A partir de agora Aqui no clube da nossa amiga Pelo nome da mulher aqui, velho Minha amiga Cleó Lá distante E do meu amigo Alexandre, grande empresário Quero abraço, trazer a gente pela primeira vez lá do Maranhão E do Toya, o Piauí Pode tirar essa bolinha aí da minha frente Vou jogar a bola Pode gravar, meu patrão Fui! Oi galerinha do Youtube Eu quero agradecer todo o povo do Nordeste Pela grande audiência no canal Obrigado Brasil Fui! Cardano do Play Aqui só toca sucessos Chinela Vem, 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 vem Os sentimento só você me faz secar Não aguante atenção você, irmão Você me faz misturar Oh, Quiro, quero pra saber Não adianta só você não me perceber Oh, Quiro, mais do que você me fez Os sentimento só demais, amei Agora, será? Sou mamá, quero sou mamá Não adianta o piseiro do papai Eu sei mamá, quero só te dar Não adianta só você não me perceber Meu parceiro Alexandre, você é moral Meu parceiro mototáxi, topando aquela jarada gostosa Não adianta mais você me faz Quero pra saber Quero pra saber Aonde ver A vida e paciente É do papai Amado pra você Eita, acabou tudo já Possível te amar Não adianta bom Volta pra saber O sentimento vai E repapou Pra ver Pra ver Quero você mais Se não dá Se não dá Se não dá Leva que tá gravando Ao rio Leva que o homem Já tá No rio CD Você me dá Você me dá Falou Não adianta Amor E por favor Aonde ver Não adiantem Não sabe mais Carinho do papai Novo esse bem Quero que você me faz Pra me fechar esse cabelo Pra me botar teu pano de fundo Eu quero que você Me dá essa peruca Pra me botar teu pano de fundo Você não sabe mais Carinho do papai É do papai Carinho do papai Se não se fez mais Carinho do papai Isso é pancada de todo papai Alô meu belo Sário Tu é moral Tá gostando Mas sai Nossa Na nossa Acabar esse calor Infilim Você no ponte Pense Amém O sentimento Você Meu pastor Alexandre Não vi mais Do que pensei Não adianta Só imaginar A você Quero imaginar Que você me faz Quero o sentimento Carinho do papai Quero imaginar Só você me faz Lembra que terça-feira Agora vou estar na Asa morte Isona Carinho do papai Isona Lembra que amanhã Toda lá Lá nas cabaças Aí Aí Paredão TV Play Aqui só toca sucessos Obrigado Vem, 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 Vem ! O mundo do mar, você perdoa E você vai tentar Ou só me amar, e você resolvi Não vai me antecipar Você é bom mais, carinho do papai E você vai levar E você vai demais, e você vai levar Carinho do papai Não dá pra seguir, mas você vai julir E até esquecer Não vai me dar por demais Viva, viva! Arrito pode presidir, pode imaginar Foto pra quebrar, eu vou ver e ver que Não vai adianta entender, eu gosto de você Não vai de morrer E só você vai levar, não vai adianta deitar Não pode todo pra mim, o sentimento é ruim Não vai de... Olha a minha parceira, Alexandre, dona Cleó Não vai de morrer, não vai adianta de ter 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 trânsito de vocês Cadê a galera do Flamengo aí? É me cansar do jeito que a gente quer Corrindo e rotando, rolando e pulmonar Mas é cansar do jeito que a gente quer E de rotando e eu tô lotado de mulher Viral de semana, eu tô na zoeira Viral de semana, eu tô na zoeira Eu tô na zoeira Eu tô na zoeira Não adianta esquecer, rapá Eu tô ruim, não há de bom pra mim Não há de bom pra mim Não adianta mais, só você me pergunta Não há de bom pra mim Mas é um final de semana Eu tô na zoeira Eu tô na zoeira Eu tô na zoeira No final de semana, eu tô caindo com a chaceira Eu tô na zoeira Eu tô na zoeira Final de semana Viral de semana, eu tô na zoeira Eu tô na zoeira Olha você de chapéu de raqueiro Que eu vou tocar uma música de raqueiro Obrigada pra ti, eu gostei do chapéu E essa música toca do vale Fui! Oi, galerinha do YouTube Se inscreva no canal E deixe seu gostei Oh, macho bola! Não adianta me pôr Se você vai entender Mas estou de rock e rock Minha vida tá morrendo Não adianta entender Minha vida só de mim Olhe da receita Eu tô na zoeira Minha vida só de nada Eu tô na zoeira Minha vida só de nada O chicote, a dorinha Vai, vai, eu tô na zoeira Júlia, menina Vai, 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 vai Alô, Ferran Alô, meu pesado Eu tô na zoeira Meu parceiro Maranhão e o Rádio Sota, o Zé Carlos Cantu Limbores e Mano Pampai Segunda-feira estou liberado pra cachaça Na terça eu encaixei na vida e na boate Segunda-feira estou liberado pra cachaça Na terça eu estou liberado pra boate Se quarta-feira vou sair pela semana Eu não me canto, o barbinho mandaria E sem o quadro, na quinta eu estou na vida Na sexta-feira estou no bar da Dom Maria Na quarta-feira vou sair de Matadém E no santo vou correr na vaca errada E no domingo vou cair no regional Segunda-feira eu vou pra cachaça Segunda-feira estou liberado pra cachaça Liberado pra cachaça, liberado pra cachaça Segunda-feira estou liberado pra cachaça Viva, viva cachaça, liberado pra cachaça Segunda-feira estou liberado pra cachaça Na terça-feira vou cair na dombiada Na quarta-feira vou sair na bagaceira Na quinta-feira aí eu acho graça Na sexta-feira vou cair na vaca errada E no santo vou pôr a minha ressaca E no domingo vou cair no regional Segunda-feira eu vou pra cachaça Segunda-feira estou caindo na cachaça Ai eu acho graça, ai eu acho graça Segunda-feira está gostando do show do homem Eu te dei, amei você Eu te dei, amei você Sabe o que mamão demais Minha vida vai ter um quê Eu te dei o meu prazer Calma e sai de mim A bicota o coração Só me vai doer Mas no final de semana Eu quero assim Tap pra mim Tap pra mim Aonde você bate o porroso E o Henrique Tap pra mim Quero mandar um alô especial para o meu filho Paulo Henrique Júnior Filho do artista Homem de Itaia lá de Itutóia do Maranhão Comendo aquela cara É o dono da banda lá de Itutóia Lembra de comer o paredão Paredão de luxo Paredão de luxo De Itutóia Se você me matou Se dá pra mim Se dá pra mim Não há de me sentir A você me avisar Não há de me avisar A vida com você Eu vou mandar ele Mais um papai O papai O papai Jamais eu diria Eu tô numa perria Eu tô numa barria Eu tô numa barria Da nada Da ressaca Aí eu na bacia Eu caio na bacia De cacada na bacia É mais um dia Eita É minha barria Já tô numa barria Já tô numa barria E o golpe de cachaça Entrando na bacia Aí uma ressaca Vou cair pra Dom Maria Eita Me dá um creme desse aí Obrigado Obrigado Vai ganhar o meu CD Mais um final de semana Eu tô numa barria O golpe da Maria O som de da Maria Me dá uma ressaca Na barri, me dá e guia Eu tô numa bacia Eu tô numa barria E de semana de novo Eu vou pro meio do povo Eu vou no meu carnaval A minha vida é total E de semana de novo Eu vou pro meio do povo Eu vou pro meu carnaval A minha vida é Uma vida, uma vida, uma vida, uma papá Não é vida de mamãe A mamãe A minha vida é de papai Apanhei da minha mamãe Da mamãe Tem contato, pachor Minha vida é de papai Apanhei da minha mamãe Da mamãe Achou o homem bom? Dá pra passar, né? Começando a tocar de manhã Quando a gente vai ter muita coisa Aí, mano! Você me tem, eu tem Não dá o que pensar de ver Não sabe o que me vem Não me anta mais Só você me vai Não me dá prazer Sentimento barra em você E eu Não me importa a mim Se você é assim Não me vale Ó o rei, rapaz Ó o macho velho Vou tomar um creme de galinha Obrigado Isso é Zé Carlos Cantor de tutoia Do Maranhão Assim, seu ragu Toma esse meio Sentimento que eu vou se mar Não adianta Se você me imaginar Não manda você de ver Sou tratado de favor Não amado que eu pensei Toma só me aliar Toma se me maquear Vou sair e matar dentro Minha vida é minha sepora Meu chocada e meu patrão Toma minha natureza Meu cavalo e meu divão Toma minha maravilha Vou cantando meu santão Vai, vai, meu sertão Vai, vai, meu sertão Eu vou dar um jeito Na filha do meu patrão Vai, vai, vou pro sertão Vai, vai, vou pro sertão Eu vou dar um jeito Na filha do meu patrão Alô meu parceiro Raimundo Alô meu parceiro Raimundo Seu Raimundo Meu parceiro Raimundo Balasca Barça Minha vida é minha natureza Minha vida é minha natureza Tem você o adantino E o estado de manteio É só criar ruídos Vou sair de manteio Vou lá vida no sertão Vou levando minha menina Pra perder meu irmão Nunca me vou esquecer Pelo piratariado Anotar em meu cavalo No calor da laqueira Minha vida é uma polícia Faz a vida do patrão Você me deu mais bonito Minha faca e meu patrão Vou entrar de matadeiro Vou sair de meu filhão Minha vida é da um jeito Na filha do meu patrão Vou entrar de matadeiro Vejo uma razão Eu vou me dar um jeito Na filha do meu patrão A pegada é assim, eu morei Vou sair de meu tetê Minha vida é do sertão Minha vida é da um jeito Na filha do meu patrão Vou sair de mararé De um cavalo a lação Minha vida é da um jeito Na filha do meu patrão Faredão, turimplei Aqui só toca sucessos Virar de cima no mar Do teu olhar Não adianta só você me machuquei E te mando pra você Me faz pensar Não adianta só você me ver Olha o que eu machuquei Se eu não ficar Sentimento eu gosto Pra te ver Se você me vai Não me perceber Não adianta só você me ver Isso é a forma do fichado O motivo você me machuquei Não me dá pra mim Não adianta só você me ver Não adianta só você me ver Não adianta só você me ver Se eu não ficar Se me machuquei Não me dá pra você Só você e eu Tome pra lembrar Tome pra pra mim Sentimento vai ser tão ruim E eu te amei E você ficou Sentimento vai Não adianta só você me ver Alô, minha patroca Segura a feira do outro lado, né? Lá do bar das cabaças Maior Lá do bar das cabaças Oi galerinha Se inscreva no canal E ativa as notificações Pra não perder nenhum conteúdo No canal Nem forra bem bagaceira Tem mulher no interior E o carro não está tocando Agora é show E peça bem bagaceira Lembrando teio, e a danada, a danada, sang Tem porra, tem bagaceira, tem mulher do interior A banda não tá dançando, papai, agora é só Tem peça, tem bagaceira, tem mulher do interior E a galera não tá dançando Aê, meu irmão, tudo pra cá, hein, bicho Fui, bicho Meu piseiro é bonito Eu acho que eu acho graça Eu sou de raqueira, vou cair na faca Acho que acho graça Meu piseiro é bonito Eu acho que eu acho graça Caí no interior, na faca Acho que eu acho graça E não disposto que eu voltava a quebrar E madrugada eu se tiro pra você Não adianta escrever no aparelho E o sentimento só me lembra de você Minha certeza é o som da minha viola A minha história só lembra pra você E meu direito cair no bocó Minha certeza fosse eu sempre não Menina, não há certeza Por isso eu acho graça Por isso eu acho graça Por isso eu acho graça Caí no macaxa Eu caio na faca Acho que eu acho graça Menina, tenho uma certeza Acho que eu acho graça Acho que eu acho graça Acho que eu acho graça A minha é uma beleza Pra caí no macaxa Acho que eu acho graça Acho que eu acho graça Pare não tome play, aqui só toca sucessos Corri pivo, guarda-me Não adianta mais se você me ver, onde eu te amar Sentimento, ai, se você ligar, eu não ficar Não vou te amar e você um dia não fiz pra alguém Não me senti medo que eu fazia que não tem mais fim Ah, pra você um sentimento que me dá prazer Vai, me senti, vai Não adianta só você ficar Alô, meu parceiro, aí Alô, meu parceiro, aí Não me vejam ver, você passa em teu olhar Sentimento, ai, se você ligar, vai se machucar Não vou te amei, você chorou Não dá pra mim Sentimento, ai, se você me faz Não tem mais fim Não, não Não, não Não, não Não, não Você tem um emprego pra mim E aí, qualquer coisa assim Que faz eu ficar perto de você Posso fazer Capulhar no cabelo Dividir o seu sono, sei lá E olhar no espelho Pra ver se a barba não vai arranhar Posso ser fiscal do de olhar Não precisa pagar É na sua soalha Pra quando você sair do banho Quero se acompanhar Quando você fizer seus planos Oh, oh, oh Quando vou beijar alguém Dá esse beijo em mim Antes de me amar, meu bem Dá esse amor em mim Quando vou beijar alguém Dá esse amor em mim Antes de me amar, meu bem Vá, vá, vá Dá esse amor em mim Me prenda, me use E não saia Eu aceito esse emprego de copaia Me prenda, me use E não saia Eu aceito esse emprego de copaia Vamos embora, meu bem 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 Vai lá, meu bem Você é carro, cantor Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Quero se acompanhar Quando você fizer seus planos Oh, oh, oh Quando vou beijar alguém Dá esse amor em mim Antes de me amar, meu bem Dá esse amor em mim Quando vou beijar alguém Dá esse beijo em mim Até quando eu cheguei Quando eu sou feliz Com a chuva Me prenda, me use E não saia Aceita esse emprego de copaia Me prenda, me use E não saia Arrocha, bicho Aceita esse emprego de copaia Vamos embora, meu bem Vamos embora, meu bem Você vai que tá gravando no YouTube Vamos embora, meu bem Tudo parecia mais ou menos Tudo sonho Tudo é tão real Quando toco o celular Gira o mundo Para as Bombe natural Você exige Eu vou te entregar Uma nota que eu não vou esquecer Você exige Eu vou te entregar Meu coração Vai ser só seu Já vai muito tempo Eu não sei o que amar A minha linda bela Já vai muito tempo Eu não sei o que amar A minha linda cinderela Minha cinderela Já vai muito tempo Eu não sei o que amar A minha linda Só avisando o meu amigo Vai que vai entrar às 5 horas É papai Eu vou fazer a minha Ele vai entrar às 5 horas Vamos embora Vai, bichão Oi, galerinha do YouTube Se inscreva no canal E deixe seu gostei E tudo parecia São muitos sonhos Tudo é tão real Quando toco o celular Gira o mundo Parece Bombe natural Você exige Eu vou te entregar Uma nota que eu não vou esquecer Você exige Eu não vou te entregar Meu coração Vai ser só seu Já vai muito tempo Eu não sei o que amar A minha linda cinderela Ai, bichão Não dá o que pensar Não adianta eu Não me vou te mais ligar Não adianta ter Então você me faz O teu olhar Sentir Dá-me pra você Amei demais Vai, rapi Vai Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Vai, papai Vai, mãe Vai, vai Esse canal é bom demais Vem Tudo bem Tudo bem, Brasil Sentimento Dá pra mim Não adianta O que passou Toma mais O teu olhar Toma viver Toma um pico Mas você pico No teu olhar Pra mim Não me sentindo Alô, meu parceiro Alexandre Água de próprio, velho Vai, mãe Eita, suado já Vai, mãe Vai, mãe Vem mandar Amei papai Do papai Faredão Tudo bem Aqui só Todos Sucessos Eu te mandei pra ti Só você me vê Sentimento Vai O amor Pelo bem Eu te mandei pra ti Sentimento Alô, meu parceiro Alexandre Água pra mim Meu rádio Assim vem Só você vai doer Só você vai doer Sentimento Faz A minha vida é você Só você vai doer Só você vai doer Sentimento Faz A minha vida é você Alô, meu parceiro Começar Começar O seguinte O que você vai doer Que você vai doer Não adianta mais Só você vai se ver Tomando pra mim Do forró é legal Mas bem pior sim Esse cara é rival E você vai doer Sentimento Vai E você a vida é o carinho Não adianta mais Você vai doer Se você é demais Sentimento Mais É um carinho É demais E a pegada é assim Eu não boto o táxi Meu amigo louro turismo Obre a chique A rua é o papai O bota é cima No som na vagueira Não adianta entender, mas nunca te vou mudar Não faço de banquem vida, não faço de só comer Minha vida é diferente, o arre não vai dar Mas se é pam, mas se é pam Eu pego a minha menina, eu vou dançando até ver Mas se é pam, mas ainda é pam Vou pegar minha dancinha, eu vou cantar pam E o abraço, esse é o meu voto tá Alô meu parceiro rei, Alexandre Não há paz, não vou me amar, meu papado é assim Como pode brimber, eu sei que pego é ruim Não há mais o que saber, o calor tá lá que rar Vou levar minha boia, a minha negra e eu tô no pé Mas rama pam, bê, bate rama pam, bê Eu pego minha garota, eu boto nela pra peter Rama pam, bê, ramo pam, bê Vou pegar minha garota, eu vou botar pam, bê Rama pam, bê, ramo pam, bê Vou pegar minha garota, eu vou botar pam, bê Rama pam, bê, ramo pam, bê Vou pegar minha garota, eu vou botar pam, bê E aí, mas ué, bê, vai, 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 ué, bê Paredão tudo em fureia, aqui são todos os sucessos Passei o final de semana, sem beber que eu passei tudo Não há mais o que sonhava, com você eu fico nu Sentimento só, não me dá pra não ser Não me faz trembar na minha vida, eu não sei Sentimento só, não me dá pra não ser Cadê meu pesado? E não me dou de cima, e não me aproximar E não me dou pra ver, a minha dor se é doer Não vou me ver, não me dá de ver E a amiga com a bacana o presente Aê! E não me dou de cima, e não me dá pra não ser Sentimento é dever Não adianta perceber Não vou mais você, não vou mais viver Sentimento só, não me dá pra não ser Se você me vai, não adianta entender A minha vida, minha garota é você Se você me vai, eu quero saber Então tá, me vai, eu quero dizer Se você não me vai, não me faz a mãe Não pra que papai, não quero ser Se você me vai, não quer ir viver Não quero ser Sentimento vai, logo mais tem vaca nessa água Não me vai sentir, meu parceiro de mortal A pancada é assim, ó Faredão do replay, aqui só toca sucessos O rimo é o rimo Vou amar pra você, não me dá pra ver Sentimento me faz, só você vai viver Não me faz lembrar, não me dá pra ver Não manda esse demais, não manda me ver Não dá, não me senta, não dá Quero te amar, não dá Quero subir, a vida eu mando pra ver Não tá, tá gostando do bom Não dá, eu quero te amar O sentimento é você Não dá, não dá pra mim, Brasil Isso é secar no show Lembra que amanhã vou estar lá no balas capa Isso é moral Não mandaram me ver Sentimento me vai E eu sou tão capaz Eu quero me juntar Não quero adivinhar Me metido demais Ou você é demais O rimo bom de cima Não me dá pra ver Sentimento me vai Eu quero saber Não adianta entender Que a pegada é assim, papai Não me faz ver Não dá, não dá E vem ela Oi galerinha do Youtube Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder nenhum conteúdo do canal Tchau